Olá, a palavra de hoje fica com relação a mais uma vitória para a advocacia regional. Conseguimos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo a implantação finalmente do mandado de levantamento eletrônico. Sofremos muito com a burocracia da expedição de guias para conseguirmos levantar nossas verbas honorárias, nossa verba alimentar. Agora, da forma eletrônica, tudo ficou e ficará ainda mais fácil. Mais uma conquista, mais uma vitória para você, advogados e advogadas, em prol de uma advocacia mais justa e solidária. Também queremos passar uma outra informação muito importante para todos vocês. Conseguimos o apoio da UAB São Paulo para a uniformização aqui dos prédios da nossa UAB Santista. Temos aqui a nossa Casa da Cidadania, onde apresentamos um projeto de reestruturação total da parte administrativa. Teremos, no futuro em breve, com o apoio da UAB São Paulo, de todos os nossos conselheiros e presidentes da região, um novo Tribunal de Ética e Disciplina, uma nova Caixa de Assistência, uma nova Escola Superior da Advocacia e uma nova Sede Administrativa para facilitar, não apenas o seu trabalho, mas de toda a sociedade. É o UAB Santos, buscando tudo o que há de melhor para você, advogados e advogadas. Fica mais uma vez o nosso muito obrigado e pedimos o apoio de todos vocês na nossa gestão. Participem, acompanhem nosso site, nossas redes sociais e cobrem da gente, que temos muito ainda o que fazer para toda a sociedade. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto